Se eu cheguei no povo, tem que me levantar Mas eu só me levei lá no mundo Mostre onde ele está Marca-se a perna Pois agora eu vou chamar Todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém de século esperava O que estava a acontecer Aí o dono da vida Foi lá na porta do corpo Inicie! Lázaro! Vem pra fora Não sei se veio andando Ou se veio voando Ou se veio carrasando Ou se veio tudo o ano Só sei que isso eu venho Quando o mestre chamou Lázaro! Lázaro! Acabou e não tem como viver Agora espera morrer Mas Jesus hoje te dá vida Vida! Vida! Hoje recebe vida Vida! Vida! A presença da vida Vida! Vida! Hoje Jesus te ressuscita 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 Teus sonhos Ressuscita Tua vida Ressuscita Tua casa Ressuscita Tua vida Ressuscita Tua história Ressuscita Tua fé Hoje Ele ressuscita Hoje te põe de pé Eu sou de baratulo E chega até a porta E chama o teu nome E demonstre esta prova Hoje o mal cheio sai Tua vida se refaz Recebe tua vitória E quem pensou Que todo morreu Que acabou Que nos perdeu E não tem mais Pra onde O jeito agora É Deus em si Mas aqui tem milagre Hoje 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 recebe Aqui hoje 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 Tem resposta Aqui hoje 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 Jesus te visita Hoje Visita hoje Você me levanta Escreva uma nova história Pode até perguntar Mas também tem vitória Prepara a tua vida Porque nunca saia de hoje É uma vida Mas também tem vitória Agora Pode até perguntar Amém 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 Aleluia